Música 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 Você consegue cantar uns dois versinhos para ele? É muito que há no Brasil, mas dentro da costa do norte É muito que há no respeito, é muito que há no desperdição É muito que há no Brasil, mas dentro da costa do norte É muito que há no respeito, é muito que há no respeito É muito que há no respeito, é muito que há no respeito Mas dentro da costa do norte É muito que há no respeito, é muito que há no respeito Música O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Ae, ae, ae. Ae, ae, ae. Ae, 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 ae. Seu Neco, eu já vi umas danças de São Gonçalo e tem alguma coisa disso aí, não tem? Parecido? Tem, as danças de São Gonçalo já é diferente. Tocam um pouquinho. As danças de São Gonçalo, a turma toca por aqui e toca por aqui. Ae, 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 ae. Amém. A dança de São Gonçalo é demorada, são antigamente, antigamente né, quando eu conheci a dança de São Gonçalo era quatro horas de dançar, é muito tempo para dançar né, hoje a pessoa dança mas já não dança como era antigamente, antigamente a dança de São Gonçalo era uma coisa de respeito né, o cara que começava a dançar tinha que terminar, se ele estava dançando e tirasse, que no intervalo você pode pôr outra pessoa no meio para dançar, mas na hora que terminar a dança, aquele homem que estava dançando tinha que terminar, a mulher que estava dançando tinha que terminar, porque senão não estava certo, não estava completa a dança, os mestres não deixavam, os caras que começaram tinha que terminar, hoje não, hoje os caras saem né, não era mais daquilo. O senhor participou de alguma dança Gonçalo? Às vezes participei muito. Mas assim, batendo o pé ou? Batendo o pé. Tocando não? Também. Tocando também. Tocando também. Tocando também. E quantas vortas que tinha, o senhor lembra? Olha, são, eles tem pais que são 120 vortas. Você tem que dançar, tudo que você fazer, você tem que desfazer. Ah é? Tudo que você faz, as vortas que você faz, você tem que desfazer. Se você entra por dentro, você dá quatro vortas por dentro, depois você dá quatro vortas por fora, desmanchar o que você já fez. O certo, assim meu avô falava né, que era muito mais velho que a gente, então ele falava que a dança Gonçalo era uma das coisas que era promessa. São Gonçalo quando, assim diz a lenda né, que a gente fala também pela lenda, que quando São Gonçalo foi, fez uma dança de São Gonçalo vai libertar as almas que estavam, né, que estavam sofrendo. Daí ele fez a dança, então, o São Gonçalo pediu, tudo que eu fazer, que eu pedir, vocês vão fazer. Eu vou fazer quatro vortas por dentro e quatro vortas por fora, depois você vorta e desfaz o que tudo você fez. Aqui o São Gonçalo tem as quatro vortas, tem o verão grande, tem a bigadinha, tem o verão da andorinha né, que é o verão que todo mundo dança junto, é mulher e homem. Aí vai, faz aquela volta grande, aí dança tudo, é o verão grande. Aí depois tem o verãozinho, tem a bigada que a mulher fica de um lado, primeiro é os homens. Os homens vão fazendo a mulher, depois a mulher fica dançando no salão, aí os homens vão cortando, corta uma lá embaixo e corta outra lá em cima. Corta uma lá embaixo e outra lá em cima, até terminar. Quando chegar outro, ele junta de novo, aí continua de novo, são três vezes. Cortando, fazendo aquele, como é que é, recortado. Recortado. Aí faz de novo, quando terminou a última junta de novo faz a mesma coisa, os homens também tem que fazer a mesma coisa. A mulher tem, aí já é a mulher que vai fazer pros homens ficarem, um pra baixo e um pra cima, um pra baixo e um pra cima. Isso o senhor viu ou foi o avô que contou? Não, meu avô contava e eu dançava. Você dançou desse jeito? É, o mesmo jeito que ele falava, que hoje, antigamente os mestres, já são os mestres de quarta geração, de quinta, porque teve a primeira geração que é muito, muito antiga e a gente não alcançou. A gente já alcançou já do tempo do meu avô pra cá, porque meu avô morreu com 84 anos e eu ainda era criança ainda. Aí ele falava da Dança Gonçalo, da promessa, a Dança Gonçalo é promessa. Ela não pode ser feita assim à toa sem ser promessa. Eu ouvi falar que tem uma coisa de sete anos, se pedir uma vez tem que fazer sete anos, já ouviu falar isso aí? Não, infelizmente não. Não? Não ouviu falar disso aí? Nunca ouvi falar, porque a Dança Gonçalo é uma promessa. É como eu estou falando, é uma promessa, a pessoa faz uma promessa. Às vezes sente doente, sente quase que é um problema, pede pro Sam Gonçalo. Então o Sam Gonçalo se ele vai ouvir, a pessoa vai fazer, vai pagar aquela promessa. Chama-se promessa. Tá certo. A Última Vorta, se eu lembro do nome dela, era Cururu, não? Não. Também não chama aqui. Também não chama Cururu. É, Cururu pra nós, aqui, Cururu que a gente viu falar, é uma dança musical do sertanejo. Do sertanejo. É. O senhor sabe como que é o Cururu, o senhor sabe tocar, não? Não. Não sei. Não é daqui, né? Não é do meu tempo. Tá certo. Ela estava falando da reverência aqui, que é o beijamento, será que? É, o beijamento. É a hora do beijamento. Ela estava falando da misura, né? Misura. Misura. Depois que você faz a dança do Sam Gonçalo, aí cada casal vai fazer uma misura. Faz a misura. Quando chega no último da dança do Sam Gonçalo, quando chega ao último, ele começa lá embaixo. Aí ele vai dançando até o altar onde está o santo. Mas junto com o violeiro, é isso? É. Vai lá no altar do santo, beija o santo e começa a dançar. Na hora que ele termina, ele vem dançando de novo até o lugar que ele saiu. Sei. A misura começa até o final do último, que é esse filme que dança lá no final. Todo mundo faz. Mas então, mas essa pessoa que vai fazer a misura está acompanhada do violeiro junto dela? Tá, tá, tá. Vai um violeiro junto? É. O violeiro está tocando lá. A mesma coisa que está na dança, ele está tocando. Tá, mas não vai acompanhando junto. Vai acompanhando. Aí vai cantando. Porque tem versos, eu não gosto de cantar o Sam Gonçalo que... Fora do... É. Porque o Sam Gonçalo era assim, no começo, antigamente, no começo que o pessoal começava, né? Começava a dança do Sam Gonçalo, aí o mestre já cantava. Fizeram o sinal da cruz. Começou a obrigação. Quer dizer que começou a dança, fez o sinal da cruz e começou a dança. Aí ia indo, ia cantando. Depois ia cantando o verso, né? Cantava o verso do Sam Gonçalo. O Sam Gonçalo dizia assim... Ó, meu Sam Gonçalinho, ele é tão bonitinho. Ele come seu pão ali dentro da cama. Ele dorme soninho, ele é bonitinho. Ora, viva o Sam Gonçalo. Esses são os versos do Sam Gonçalo. Esse é o replão, né? Esse é o replão. Só que eu não gosto dele, sabe? Eu não gosto muito de cantar, né? Se for preciso, se a pessoa estiver precisando que nem bate o mirim, tem pra fazer uma... Aí o Pedro aí, o Pedro que é o mestre, ele... Eu sabe, eu gosto de ser uma pessoa assim, tímico. Sou muito tímido. Gosto de ser tímico. Se a pessoa pedir, aí a gente vai fazer o que a gente sabe. Mas não gosto de aparecer. Sim. Não gosto de aparecer, não. Também se a pessoa, ah, você sabe fazer isso. Eu vou dizer, eu sou meio tímido. Então eu vou falar. Não sei muito, mas vamos tentar. Vamos tentar, né? Você falou da mesura. Falou, falou. Falou que você lembrou de falar, né? Os outros ritmos. Agora vamos passar para o fandango, né? Tem outros ritmos aqui. Você falou do caranguejo, da canoa. É, tem o caranguejo. Tem a ciranda. Tem a ciranda. Cada música dessa é um refrão que vai cantar. Você pode fazer um pedacinho de cada um? Dá pra fazer? Faz a ciranda. Ou a sua timidez não vai ter que... Os dois versinhos, né? É. Já desafiou? Ela volta muito a corda, né? É. Já pequenito, é? Oi. Vai nascendo na terra, não me ensinando Vou botar a minha morte, eu botei me desrotado Meu companheiro acima da terra, vai começar Ai, eu acho muito bonito a terra, não me ensinando Vai nascendo na terra, não me ensinando Vou nem tempo mais adentrar, o amor de morte só sorteio Vai nascendo na terra, o amor de morte só sorteio Vai nascendo na terra, não me ensinando A nossa voz espirou Vai balancear, eu botei me desrotado Vou botar a minha volta e a morte veio nos dar Meu companheiro continuou me roubar Ai, eu acho muito bonito a terra, não me ensinando Vai nascendo na terra, não me ensinando Então, eu tenho uma volta que voou elas para gás Vai nascendo na terra, é que o malde vai partir Vai nascendo na terra, não me ensinando Essa voz geçe no Rama, não me ensinando Vai balancear, eu botei me desrotado Vou botar a minha volta e a morte veio nos dar Meu companheiro é na frente de um efe Ainda tenho medo de cantar e mais vou desconhecer Mãe da cidade e mais vou desconhecer Tenho medo da peraba que não lembro de alguém Mãe da cidade e mais vou desconhecer 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 Teu medo da peraba que não lembro de alguém Mãe da cidade e mais vou desconhecer Amém. 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 Mas a sirena é uma, se tiver, se tiver oito par no salão tem que cantar até chegar o derradeiro, o certo é assim, sabe, começa do fim até chegar o derradeiro que vai passando, você vai cantando, o pessoal vai passando, na hora que fala, meu companheiro vai na frente e toca o par, ele deixa a dama que ele tá dançando e pega a outra da frente, só o cavaleiro que vai, a dama fica. Aí o cavaleiro vai pra frente, sempre até chegar a última dama, que é o último cavaleiro que vai dançar, que é a última dama que ele pegou no começo. A sirena é assim. Seu Neko, e aquela canoa, como que é? A canoa pra mim tocar sozinha é meio difícil. É ruim? A canoa pra mim tocar sozinha é meio difícil, tá bem difícil até a canoa. É ruim? É ruim. É ruim? Amém. 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. Muito bem. Vamos forçar então, vamos dar uma parada? Vamos dar uma paradinha, né? Vamos continuar, mãe, um pouco. E aí, o senhor quer tocar mais alguma coisinha? Não. E um pagode, um ponteado, o senhor faz também? Não sei fazer ponteado. Não? Não sei. Mas toca o sertanejo, alguma coisa que você toca. Muito pouco. É. Então faz o que você sabe. Ah, vamos fazer o sertanejo que não fez até agora. Eu não sei cantar muito bem. Eu sabia sertanejo. Cantei muita música de sertanejo. Hoje eu sou meio parado. Eu esqueci, amor. Vamos cantar o religioso então. As coisas que acompanham o Fungi. Nós temos o Bendito, temos o Rosário e temos o Martírio de Cristo. Que é uma das músicas muito preferidas de algumas pessoas, né? Que é uma coisa, uma oração que é meio pesada até para cantar. Mas a gente... Quando as pessoas pedem a gente canta. Mas não é... Cante o Bendito mesmo. Vamos começar o Rosário. Amém. S inventário éagerou bem. Ação. 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 T پs parariação. Ação. Se tentam uma... Estante aenyzem. Ação. Amém. 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 Não tem mais, o rosário é comprido, sabe? Leva quase uns quatorze minutos cantando, uns quatorze e quinze minutos cantando. Aí tem o Bendito que é mais curto, tem o Martírio de Cristo, como já falei, o Martírio de Cristo é... O Cristo é uns vinte minutos, é treze minutos. Uns quinze minutos também que a gente tem. O Martírio de Cristo, se você tem que começar, tem que terminar. E quando é que usava cantar isso aí? Hum? Quando é que usava cantar isso? Usa cantar na folia. Ah? Na folia do Divino. Ah, é. Aí algumas pessoas que não são tudo que sabem, ele. Aham. É meio difícil, mas tem muita gente antigamente que cantava, né? Que nem o falecido Otávio, cantava... Quem sabia mesmo era o falecido Antônio Macu, que era avô do Antônio. Uhum. Ele sabia porque ele era um folião velho e ele sabia muita oração, muita coisa, né? Ele tinha um livro. Inclusive, eu aprendi o rosário com um livro que ele tinha. Que quando ele morreu, trouxeram aquelas coisas, né? Aqueles que estavam papelados lá na casa dele. Aí teve lá na primeira. Aí eu achei o livro. Mas era um livro impresso ou era escrito à mão? Livrinho, sim. Livrinho de... um catecismozinho. Aí tinha todas essas orações que ele cantava. E era dele. Muito antigo, mas ele tinha. Aí com ele eu fui... com esse livro eu fui aprendendo, fui aprendendo... Aí você aprendeu as letras, né? Porque a música só já tinha no ouvido. Já tinha na cabeça, é. Existem várias versões do rosário, sabe? Ah, é? É, o rosário... Porque foi na música, né? Na musicalidade. Da musicalidade. Pode ver... Às vezes na folia, como cantam em muita casa, a cada casa que eles dão, eles cantam uma versão do rosário. É a mesma letra, só que a música tem um tom diferente. Eles usavam o Neco pra pagar a promessa e era cantado nas capelas, né? Os martírios... O martírio é uma... O martírio é bem... O martírio é uma oração, sabe? Só fala de... Só de Deus, né? O Cristo, o sofrimento dele, que ele passou, que ele sofreu. Então, é... O martírio é... É bem... Pesado até no cantar. O vídeo do Neco cantando eu vou mandar pra você, tá? Tá bom. Eu fui cantar uma vez lá no sertão da Quina, Chegamos na casa de uma mulher que ela era... Ela era curimbeira, né? Curimbeira, vamos dizer que... É... Santo Espírito. Sei. Aí... Aí... Ela cantou o rosário aí, nós fomos cantar o rosário, cara. A mulher começou a dar cada grito, Aí depois até eu fiquei com medo. O negócio... É que aí eu pensei, falei... Puxa... Não sabia que ela... Falei... Quando ela começou a dar aqueles gritos, aqueles... Coisas... Falei... Alguma coisa ela é... Porque... Ela não aguentou, sabe? As... As palavras... Eu ainda não cantei o martírio... Você canta o martírio... É um artírio... É um artírio... É um artírio... Se for cantar... Os caras podem ser um... Sabe? Um centro assim... Vamos supor... De... De umbanda... Você canta... Ele não monta... O martírio de Cristo é uma coisa... Você começa do... Do cabelo... Do... O nome do cabelo... E vem embora, né? Descendo o corpo dele... Até chegar nos pés... Que tem gente que ainda canta... Mais comprida ainda... Eu não... Não canto porque eu não quis... Fiz logo... Nos pés terminar... Sei... E ele começa assim... O meu sinho Jesus Cristo... Vosso nome é Manoel... Quem eu dera de alcançar... A vossa sagrada fé... Aí tem outro... O meu sinho Jesus Cristo... Vossa cruz é de eu viver... Fosse o mais... Fosse o mais... Fosse o mais... Fosse o mais... Fosse o mais lindo... Nome que nasceu... Não... O mais lindo cravo... Que nasceu de uma roseira... Aí depois vem... Vosso sagrado cabelo... Brilhante que nem um ouro... Quem eu dera de alcançar... O vosso sagrado tesouro... Aí... A vossa sagrada cabeça... Puseram chaga de espinho... Para remir nossos pecados... Nasceu deus tão pobrezinho... Aí vem vindo... Aí vem por... Por vidro... Os olhos... A boca... É... Pescoço... Os ombros... Os braços... O peito... A cintura... O joelho... É... As pernas... Até chegar nos pés... Aí a gente... Tem gente que canta... Tem muito mais versos... Mas... É muito demorado... Se ficar também tocando... Que nem o Mário... Mesmo o Mário Gato... Quando a gente tocava... O Marinho... Ele falou... É muito demorado... Eu canso o braço da gente... Porque... A gente ainda tem... A viola tem um suporte... A Rebeca não... A Rebeca você tem que... Ficar com ela ali... Naquela posição... E não pode... Falhar né... Então a gente... Eu faço o mais curto... Que é para não... Cansar a turma né... Não cansar muito né... O braço do pessoal... Porque cantar não cansa... Se estamos cantando... Você vai embora... E o senhor já compôs alguma música ou não? Nós... Nós só... Nós tínhamos as músicas gravadas... Mas eu nem sei para onde foi... Mas era a sua? É a minha... É... Nós temos... Eu gravei um CD... Estava até com o Jorge lá... O meu cunhado... Ficou lá na Praia Hermes... Comigo depois... Ele levou para lá... Não sei nem o que fizeram... Porque o filho dele é... É crente... É evangelho né... Certo... Pegou e jogou fora... Ah... Porque era religiosa as músicas... É... Aí... Mas eu tinha... Eu tinha uma fita também... Não sei o que fora... Não sei para onde foi... Mas o senhor não lembra como que era... Para tocar agora... Ou não lembra? Ou qual? Essas que o senhor falou que gravou né... Eu gravei o Martírio de Cristo... Ah... Era o Martírio... Não... Mas o senhor compôs... Por exemplo... Letra sua... Não... Mas só gravemos... A minha... Ah... Só alguns versos que a gente canta aí... Mas é... Pouca coisa né... Sim... A gente não compôs ainda... Versos... Ele fez uma música... Dá licença... Ele fez uma música... Com o Mário Gato... Com o baile do... No Amado... No Amado... Um baile de Aleluia... E aí sumiu a calça do Mário Gato... O celular e a chave do carro... Porque ele enrolou tudo... E trocou a calça para dançar... É... Não apareceu... Aí o Mário Gato no outro dia... Teve que chamar o chaveiro... Pagou 300 pau... Fazer uma chave... Aquela confusão toda né... E comprou do celular... Passou uns tempos... A gente estava na festa do... Do Camarão... Chegou o Edinho... Com a calça... O celular enrolado... E ele fez uma letra... Eu tenho lá no meu... No meu computador... Só que falta por... É... Refrão... E alguém musicalizar ela... Mas ele tem uma letra que ele fez... Do episódio né... Do episódio né... Do episódio... Eles costumam fazer muito isso... Acontece uma coisa... Eles fazem... Sim... E o senhor vai à missa... Como é que é a sua... Religiosidade? Minha? É... Sou 14 né... É... Sou religioso... Mas o senhor frequenta a igreja ou não? Não... Ultimamente não... Ultimamente não... Eu quero... Vou falar... Eu sou religioso... Gosto de... Sabe... Eu gosto de tudo... Não... Abuso de nada... É... Que nem... O crente não... Acha que o... Católico tá errado... Eu não vou achar que o crente tá errado... Uhum... Não acho não... Ele... Se ele começou naquilo... Termina... Porque tudo... Tudo é válido... Não tem nada que não seja válido... Depende da pessoa gostar... A pessoa... Levar aquilo a sério... Sabe... Você tem... Hoje... Nós estamos passando... Um tempo... Que... A religiosidade... Não é mais daquela que era antigamente... Hoje... O cara... Passa por cima... Faz o que quer... Eu penso que não é assim... Eu penso diferente... Pra mim... Só existe Deus... Né... Acredito muito em Deus... E... Gosto muito... Do Divino Espírito Santo... Que... É... Gosto de Nossa Senhora... Que tem uma coisa... Eu não vou em Aparecida... Comprar uma Nossa Senhora da Aparecida... Que é comércio... É comércio... Porque... Eu fui lá uma vez... A casa que vendia arma... Que vendia munição... Pra... Pra espingar... Pra caçar... Vendia santo... Mas que devia ter uma separação... Eu penso assim... Não sei se é pensamento meu... Ou será... Será válido... Porque... Devia ter uma casa... Só pra vender santo... Vender esse santo... Só na igreja... Porque... O que que é isso? Ah... Eu quero uma... Lembrança de Nossa Senhora... Vai lá na igreja... E compra na igreja... Vai comprar na rua... Porque nem hoje é... Chega lá... Você compra... Qualquer imagem que você quer... Eu acho que... Eu não sei... Pra mim tá errado... Se não tá errado... Tá certo... Porque eu não vou dizer que... Quem sou eu pode julgar as coisas... Não posso julgar... Então eu não vou falar também... Mas penso que é errado... Tá certo... O senhor falou de abusar né... Aí eu lembrei de... Assombração... O povo fala assim... Ah... Eu não acredito... Mas eu também não abuso né... Não... Assombração... Eu vou te... Vou te falar uma coisa... Eu acredito em assombração cara... Que eu vi uma vez... Quando morava na Borra Seca... A gente tinha um costume de... Fim de semana... A gente ia pra cidade... Como companheirada... Quando não tinha companheirada... A gente ia sozinho... Aí a gente falava... É lá na Praia do Periquí... Tem um... Tem um negócio lá... Que... Ah... Mas eu não acreditava aqui... Nunca... Não acreditava... Aí quando eu fui um dia... Eu fui pra cidade... Noite... Eu cheguei vindo lá da cidade... Era quase meia-noite... Tarde a noite... Quando eu cheguei no Artura lá... Um cara de branco assim... Na meia-frente... Você tava? É... A pé você tava? É... Aí tinha um cara... Que era amigo da gente... Também ia pra cidade... Mas a gente não se encontrava... Ele trabalhava de calção... A gente não se encontrava... Ele vinha... Aí ele falou... Aí eu pensei... Eu tinha um vai lá... Esse rapaz já é morto... Eu falei... Eu tinha um vai lá... Aí eu corri... Eu corri... Quando eu corri... Aquele negócio... Corria na minha frente... Eu tava correndo atrás dele... Ele correndo na minha frente... Aí eu parava... O negócio parava... Eu falei... Eu tinha um tá com medo... Aí eu vim vindo... Vim vindo... Vim correndo... Aí quando chegou um Artura lá... Me aborreceu... Eu falei... Eu vou andar... Eu andava assim... E o negócio... Eu via o negócio... Eu via o negócio andando... O negócio ia andando na minha frente... Aí eu falei... Eu vou pegar esse cara... Corria... Quando eu corri... O cara corria... Aí... Aí a Praia do Periquim... É uma praia grande... Eu sei que chegamos até o rio... Tem o rio da Barra Seca... E lá o rio passava... Na época... Tinha época que passava lá embaixo... A maré vazia... Então a gente passava lá por baixo... Que não molhava muita roupa... Aí eu falei... Quando chegou ali... Eu vi o cá em cima... Quando chegou naquele escuro do rio... O negócio sumiu... Aí eu fiquei... Sabe... Eu falei... O negócio não é... Boa coisa não... Aí eu desci pro mar... Aí eu desci... Foi passar lá no mar também... Não vi mais nada... Aí outro dia... Eu contei pra turma... Perguntei... Esse rapaz... Você teve na cidade ontem? Não... Não foi na cidade... Sai de casa... Você não foi na cidade não... Por quê? Porque eu vi uma pessoa na minha frente ontem... E o cara corria... Quando eu corri... O cara corria... Eu parava... Eu andava... O cara andava... Eu pensei... Era você... Não foi na cidade não... Não foi não... Você tá brincando... Não foi não... Aí... Não era ninguém... Mas eu vi isso aí... Isso aí... Tão certo como essa luz... Que a gente viu... Outra vez no Prumirim... Lá no... No Prumirim... Tinha uma família chamada Vestido... Ainda tem um pessoal que mora lá... E tinha uma cachorra chamada Cabelo... Uma cachorra Preta... É... Aí... Tinha um vestido... Foi vestido... Vestido... Fala... Ah rapaz... Tem que ver que passa um negócio aí... Da cada costa essa cachorra... Que acaba com essa cachorra... Aí... A gente é criança... Né... Moleca ainda... Quando foi um dia... Eu posei lá... Aí... O cachorro... Deram uma costa no cachorro... No terreiro da casa assim... Na porta assim... O cachorro levantava... E o couro comendo... Falei... É verdade mesmo... Verdade... Aí... Bateram... 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 Tanto na cachorra... Que a cachorra deitava... Rolava... E o couro comendo... Aí... Outro dia... Falei... Amanhã amanhece boa... Não tem nada... Mas eu vi isso aí... Duas vezes... Eu vi isso aí... Amanhece boa... Não tem nada... Amanhece boa... Não tinha nada... Você via o cachorro apanhado tanto... O cachorro caia assim... O rolando... E o couro comendo... Não dava tempo de nada... O cachorro apanhava tanto... Quase uns 20 minutos... Apanhando... Aí... Só que... Ele não levantava para fora... Porque... Tinha medo... A luz da querosina... Aí... Isso eu vi... Depois... Lá no Prumirim também... Tinha um lugar lá... Conversa... Nesse sítio que nós fomos morar... Era uma fazenda do escravo... Aí a gente via a tiro... De noite... Pode perguntar... Turma que... Meus irmãos... Viam com o Pai José... Mesmo ele não contou... Mas ele viu... Mas não era caçador? Não era caçador... Não tinha caçador de noite lá... Porque lá era selvagem... Mata selvagem mesmo... Não tinha ninguém... A turma não caçava... Caçava de dia... Mas de noite não... Os caras iam lá para o mato... E voltavam lá... Embora... Ah... vocês costumavam caçar de dia... De dia... De noite não... De noite não... E de noite se via cada tiro... Aí... Tinha uma pessoa lá... Que quando ia caçar lá... O falecido Bito Lourenço... Ele era casado com uma prima... Prima e irmã da gente... Filho do irmão do meu avô... Ele ia caçar de dia... Quando chegava de noite... O tiro que ele dava lá... E dava tiro que você via a mesma coisa de um tiro... Sabe... Aquele tiro era o Espingarda do Palma Preto... Aquele que era um... Nós moramos num lugar... Era morro para lá... Morro para trás... Morro para lá... Aquele tiro batia... Pau... E zoava... Aquela zoada... Aquele... A gente via várias vezes cara... E... Quando foi um dia... Passou uma turma conversando assim... Na frente e desceu para baixo... Aí... aquilo ali... Diz a turma que era a ilusão dos escravos... Né... Que judiavam muito os escravos... Matavam os escravos na fazenda... Então ficava a ilusão... Dos escravos ali... Pode perguntar... O pessoal... Como o Pai José viu... Lá tem uma pedra lá... Ontem eu vi... Ele estava falando da Pedra Conversa... Lá no... Ali no Promirim... Mas lá no sertão também tinha uma toca... Eu tinha medo até de passar ali... Sabe... Eu era meio... Meio safado... Para ir embora... Não quis ir cá fora... E ir embora... Não tinha medo não... Mas... Mas quando passava naquela pedra ali... Dá um... Eu receio de passar... Mas passava... Né... Virava as camisas... Porque era uma pedra... Bem na beira do... Era um pedrão do lado direito... Assim... Uma toca... Aí até meu cunhado... Meu falecido cunhado... Eu vi o... Renungo no Baixo da Toca... Né... Ficou a Pedra da Conversa... Ontem eu vi o meu irmão no vídeo falando... Não sei... A Pedra da... A Toca da Negra... Na verdade... E lá também tinha... Lá era a Toca da Conversa... Lá no sertão... Escutava a conversa dos escravos... Escutava aquele resmungo... Ele resmungava ali... E... Aí a gente... E eu passava lá... Depois eu comecei a ficar aí com... Dezoito anos... Quinze anos para cima... Mas eu tinha medo... Vou falar a verdade... Eu tinha medo de passar ali... Sabe... Porque nunca vi nada ali... Mas eu tinha medo de passar... Porque... O negócio ali era meio bravo... Seu Neco... Acho que a gente podia terminar... Né... Péola... Vamos encerrar? Pode ser... Isso vai ficar um vídeo muito longo... Né... Você também pode... Se você quiser tirar alguma coisa... Você tira... Sim... Mas então... Eu queria agradecer vocês... Né... De você ter trazido aqui... Aqui na sua casa... Agradecer ao seu Neco... Por compartilhar... E... Mostrar... A sua sabedoria... E... Vamos aguardar... Quinta-feira que vem... Né... Que nós vamos continuar... Tem uma continuidade nas músicas... Né... Que aí com os companheiros... Fica diferente... É diferente... É muito diferente... Sozinho não tem nem graça... Cara... Eu tenho essas duas violas... Tenho dois violões lá... Ganhei um dela... Ganhei outro do meu amigo... Mas... Sozinho não tem graça... Né... Cara... Você tendo um acompanhamento... Aí sim o negócio... Pega né... Mas a gente sozinho... É... É meio sem graça... Mas tem algum ritmo... Que o senhor não tocou ainda... Desse... O caranguejo... Não tocou... Não... Que mais que podia ser... O caranguejo... O arara... Ele toca com o margar... É... Então... Vou pedir para o senhor... Encerrar com a Shiba... Tá... Tá bom... Só tocado né... Não precisa cantar... Quer ver o Shiba... O Shiba... Você fala... O Shiba... O Shiba... É... Então vamos apresentar... Então vamos... Fazer um vídeo do... Do menino... Que era... Do moleque militar né... Antigamente né... No tempo do... Muitos anos atrás... O cara tinha medo de servir... Tinha um que ficava refugiado né... Se escondia... Para não ir servir... Aí teve um... Que foi servir... Aí... Naquele tempo era meio difícil... Tudo era difícil né... É... Antigamente era tudo difícil... Aí teve um que foi... Que canta... Fala assim... Não quero saber de nada... Quero para cá... Meu dinheiro... Na escola militar... Eu aprendi para o brasileiro... Ele foi servir... Chegou lá... Aí... Então fizeram a moda... Que antigamente... Qualquer coisa era uma moda Shiba... Aham... Qualquer coisa... Qualquer coisa era uma moda Shiba... Que canta... Que canta... Não quero saber de nada... E quero tracar meu dinheiro Aí na escola militar Eu aprendi a ver dinheiro Aí eu era bem pequenino Ainda não era bonito Aí foram bem no doce de terra Aí veio a chão de raça E fez a papai e mãe Quando o homem quer casar Mesmo filhão vai de casa Aí não era bonito Aí não era bonito E aí E aí E aí Tô-se no fogo ganhou, não é porquê, tê-tê-tê-tê-tê-me. Ai, minha mãe, minha mãe dele, que mãe que deu em Deus. Minha mãe, mulher na dor, vai ver, faz mal pra ver no dia, mas quero pra ver de nada. Eu quero pra comer de mim, de escola militar, eu abro e me paro de mim, é com a igreja do seu menino. E já não era batizado, eu tô batizado, as leias acharam sorteadas, feitas a papai e mãe. Tô-se no fogo ganhou, eu tô batizado, eu tô batizado, eu tô batizado, eu tô batizado, eu tô batizado. Ai, minha mãe, minha mãe tow-teu militar, eu tô batizado, eu tô batizado, eu tô batizado. Amém. Amém.